Oh Elsa, espero que os convidados tragam alguma coisa para beber, porque senão, que vergonha, nem uma garrafa de vinho temos para oferecer aos convidados. Quer dizer vinho? Porquê esta observação? Não é normal ter uma garrafa de vinho para receber aos convidados? Pergunto eu. A Elsa sabe lançar algumas farpas, já não é a primeira vez aliás, e esta é mais uma. Ela sabe perfeitamente que, e eu já falei com isso sobre ela, que tive alguns problemas com o consumo de álcool há uns anos atrás. E este comentário é totalmente desnecessário. Andei ali, aquela fase depois, no pós do acidente, andei ali um bocado e não era um refúgio. Bebia, bebia, bebia bastante. Já te comentei, que bebia muito rumo. Ah sim, vou falar. Muito, muito, muito rumo. Garrafa de vinho, repetiste duas vezes. Foi surpresa para mim. Eu não estava à espera que isso tivesse um impacto tão forte nele. Elsa. Tu tens falado sempre em vinho, querida, tu. Eu tenho falado sempre em vinho. Uma galvinha de vinho, agora é que era um copinho de vinho, uma galvinha de vinho. Tu queres é vinho. É vinho? Repara como é que isso soa. Que eu não estou interessada em ti, eu quero é vinho. O quê? Não é a forma como dizemos, é a forma como é interpretada. Não, não. Tu é que estás a dizer que não estás interessada em vinho, que queres é vinho. Tu, tu, há certas coisas que ficam, ficam mal. E esse comentário é muito triste. Estou muito deslutido e muito triste. É o dia mais triste desde o início desta experiência. Aliás, é o dia mais triste dos últimos anos da minha vida. A minha intenção foi da mais pura e mais inocente possível. A forma como interpretaste isso é um problema teu, não é meu. Agora o problema é meu. Meu querido, mas eu não vou reconhecer algo que eu não tive a intenção, que eu não fiz, que eu não vejo como tu estás a ver, estás a perceber. Eu não vou estar a dizer, ah, ok, sim, tens razão, porque não, na realidade, não, não foi isso, não foi com essa intenção que eu disse. A Elsa nunca se engana, a Elsa não comete equívocos. A Elsa está aqui em aperfeiçoamento como todos. Percebes, por isso é que tu és capaz de reconhecer que estiveste mal. Neste momento eu não vou reconhecer uma coisa na qual eu não tive a intenção. O Deus dela também sabe ferir os sentimentos das pessoas. A Elsa não é assim tão inocente como me parece. A Elsa não é perfeita e o Nuno também não é perfeito. Mas eu reconheço que não sou perfeito. Percebes? É assim que funciona? É assim que funciona lá com o Deus dela? Quer dizer, eu atiro a farpa, ofendo e depois digo, não tive intenção? É assim que funciona? Eu não estou habituado a ser tratado assim. Com esta me despeço.